Para de dizer que você quer um namorado ou uma namorada, meu Deus, não aguento mais todo de entrar no zap, ver status de casal e você falando que nunca vai viver um romance. Claro que não vai viver um romance, tu é chato pra cacete, não faz nada de interessante, não tem perspectiva de futuro, não lê um livro, só vive no seu mundinho e acha que relacionamento é a base de tudo. Não é. Ninguém coopeta ninguém, você não vai suprir seu vazio com outra pessoa, o coração é muito grande, uma pessoa não vai ocupar ele por inteiro. Primeiro, a vida tem tanta coisa boa pra aproveitar, vai estudar, abraçar teus pais, sair com teus amigos, beber, usar droga, ao invés de querer e ficar postando, coisa de relacionamento toda hora. Relacionamento não é sinônimo de felicidade. Depois que você aprender a lidar com sua solidão, saber o que você quer fazer e correr atrás disso, você automaticamente fica mais atraente nos olhos de outra pessoa. Mas você fica aí, falando toda hora que ninguém te ama, blá blá blá. Amigo, a vida não vai ficar com dó e falar, nossa, tadinho, vou dar pra ele. Não, não vai, acredite. Ninguém é obrigado a te amar. Faça alguma coisa ao invés de ficar reclamando o tempo inteiro. Seja produtivo, agrade a si mesmo, se ocupe. Aí você vai perceber que namoro é só algo opcional. Use seu tempo a seu favor, reclamar e choramingar não vai trazer nada pra você. Muito menos homem ou mulher. Adolescência é só uma. Não esquece que acaba, tá? Quando acabar, vai sentir muita saudade, vai ficar querendo que esse momento volte. E aí não vai voltar. Não tô dizendo que não é pra namorar. Se quiser, namore. Mas se tiver carente e só quiser companhia, fica sozinho mesmo. Daí você não machuca ninguém só porque quer se sentir melhor. Tomar decisão carente é que nem tomar decisão com a cabeça de baixo. Sempre vai dar merda. Não vai voltar. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.